Amigos do Sistema Rio Turia Sul de Comunicação, estamos aqui no gabinete da Prefeitura Municipal de Santa Helena. O nosso entrevistado de hoje, logicamente, é ele, o chefe do Executivo, Prefeito Zanzinho da Almeida. Vamos falar de vários temas aqui no nosso programa. Entre eles, o principal, que é o decreto, que foi publicado, o decreto municipal. Vale ressaltar que desde o início da pandemia, vários decretos foram publicados. Decretos estaduais, decretos municipais, e isso no intuito de dar, com certeza, uma segurança maior para a população de Santa Helena. Prefeito, desde o início da pandemia, a gente sabe que muitos decretos, como já falei no início da minha fala, foram publicados. Os municipais, os estaduais, e o senhor, aqui na cidade de Santa Helena, sempre atendeu as exigências do Ministério da Saúde, da OMS, do Governo do Estado também, respeitando esses decretos de uma maneira muito firme, e os decretos municipais. Nós estamos agora com outra variante, que é a Omicron. Nós estamos também agora com surto de gripe, muito grande em todo o Brasil. Os hospitais estão lotados. Nós estamos aí saindo, praticamente, não saímos da pandemia da Covid-19, e agora passando por essa pandemia. Estamos também em um período também que é muito propício para as outras doenças tropicais, que é o período vernoso que começa aqui na nossa região Nordeste. Em relação a tudo isso, novos decretos foram publicados, decretos municipais. Boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, ouvintes. Queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus de estar aqui, juntamente com você, juntamente com toda a equipe da imprensa, e dizer para a população de Santa Helena que é uma satisfação muito grande estar sempre prestando contas do nosso trabalho, do nosso compromisso com o município de Santa Helena, e a gratidão que a gente tem por essa população. Você frisou muito bem essa questão, enfatizou a questão da Covid-19, essa nova variante que está nos preocupando muito, não só o prefeito, não só o município de Santa Helena, como toda a nação, de modo em geral. É uma preocupação generalizada. E para que a gente consiga vencer a Covid-19, consiga vencer esses novos desafios da ciência, vencer esse vírus tão cruel que tem causado tanto mal à nossa sociedade, nós temos que ter algumas medidas duras, algumas medidas que são impopular, mas o foco da medida é salvar vidas. Isso é o principal objetivo nesse momento, respeitar a vida do próximo. E nós estamos trabalhando com muita responsabilidade. Editamos o decreto dentro do município de Santa Helena, com medidas restritivas, as questões dos eventos, dos bares, dos jogos, e assim sucessivamente. O decreto já está aí, a população já entendeu, está sabendo que a responsabilidade não é só do prefeito, não é só dos vereadores, é também da população. É preciso que as pessoas usem a máscara. A máscara, assim como a vacina, salva vidas. É muito importante, nós temos que entender que isso são regras da Organização Mundial de Saúde, são cientistas, pessoas que se dedicaram e se dedicam uma vida inteira para estudar e ter conhecimento e criar uma vacina, criar medidas restritivas que realmente possam conter essas variantes do vírus. Isso é muito importante. Então, eu peço para a população de Santa Helena que nos ajude, assim como tem ajudado no pico da pandemia, e novamente nós estamos em uma crescente, a linha de crescimento está muito grande. Você pode observar que a nível de Estado, mais de 80% dos leitos da Covid já estão ocupados. O nosso hospital está lotado de pessoas com Covid, pessoas com síndromes gripais. Então, é muito preocupante. Se a população não fizer a sua parte, não respeitar o decreto, vai ser muito difícil a gente vencer essa batalha. Mas, como eu tenho certeza que a população de Santa Helena é uma população inteligente e tem compromisso com a saúde, você vê aí, nós estamos nas praças, nos postos de saúde, fazendo a testagem da população. Os testes são de graça, basta você ter os sintomas gripais, se tem algum sintoma que esteja relacionado tanto à Covid como à gripe, nós estamos prontos para fazer o teste. Então, Nelson, nós temos trabalhado muito nessa questão da saúde. A partir de agora, tem a vacinação das crianças, é de suma importância. Eu faço um apelo à nossa população, aos pais dos alunos, aos pais de família, de modo em geral, que vamos ter a responsabilidade de levar nossos filhos. Olha, eu já tomei a primeira dose, já tomei a segunda, vou tomar a terceira dose. Então, é importante, a vacina está mostrando que ela é eficaz. Esse grande número de pessoas que estão acometidas pela Covid-19 não está tendo uma reação maior devido à vacinação, devido ao anticorpos que está no organismo de quem recebeu a vacina. Então, é muito importante, Nelson. Eu só aproveito também para pedir para vocês, da imprensa, que foquem nessa questão da vacinação. Prefeito, a gente esteve, juntamente com o Senegal e a Ficha de Azaías, agora, essa semana, visitando os postos de saúde, realmente lotados eles. Agora, nós estamos com um novo posto que fica ali em frente, de vacinação, ali em frente à Antenua Abreu. Muita gente lá com essa síndrome, a gripe, ela está aí realmente, é uma realidade. Quase praticamente todo mundo já pegou, e outros estão repetindo. Mas vamos falar na questão, principalmente, do decreto. Esses decretos visam proibir, no caso, o senhor suspendeu o carnaval. Vai ser só o carnaval oficial na prefeitura, ou dentro desse decreto também está proibido a expedição de licenças para festas em outros locais. No caso, as licenças estão suspensas para esse tipo de eventos também, ou é só nos eventos de rua que estão cancelados nesse decreto? Veja bem, nós estamos acompanhando a evolução do vírus. Nesse momento, o decreto visa inibir todos esses eventos, até os eventos privados. Eles estão suspensos temporariamente. Mas, no momento que a população nos ajudar, que diminuir o número de casos da COVID-19, dentro do município de Santa Helena, a gente vai abrindo gradativamente, como nós viemos fazendo. Agora, um evento de praça pública, de graça para a população, claro que vai gerar uma grande aglomeração. Então, isso que nós estamos querendo evitar. Quanto à questão dos eventos privados, nós estamos estudando, juntamente com os promotores de eventos, juntamente com a sociedade, com a igreja católica, a igreja evangélica, com a nossa procuradoria, nós vamos mantendo, de acordo com a situação que o município se apresentar. Se tiver hoje um aumento maior, mais crescente da linha do coronavírus, claro que a gente vai tomar medidas mais duras. Mas, no momento que a coronavírus for sendo vencida dentro do município, nós vamos também abrindo para os eventos privados, de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde, com a carteira de vacinação. A partir de agora, nós vamos exigir a carteira de vacinação para que as pessoas entrem nos estabelecimentos públicos do município. É muito importante, porque não adianta, Nelson, toda uma equipe fazer a sua parte e uma pessoa só deixar de fazer, não se vacinar. No momento que ela entra em um local desse, ela pode levar o vírus para todo o restante das pessoas que trabalham em uma secretaria, em um órgão do município, e assim sucessivamente. Então, eu peço para os empresários do município de Santa Helena que exijam as máscaras para entrar nos seus estabelecimentos. A máscara é obrigatória, é lei, é preciso usar a máscara. Prefeito, agora vamos falar um pouco também. Agora há pouco o senhor teve uma reunião com o comando, com o comandante aqui do destacamento da Polícia Militar aqui da cidade de Santa Helena, juntamente com o Geri, vereador, vereadores também estiveram aqui presentes, para discutir essa questão e pedir esse apoio também, porque é ela que faz a lei realmente ser cumprida. É o braço do Estado, representa a força do Estado, e foi passado todo esse cronograma desse decreto para a Polícia, para a Polícia Militar, para o comando da Polícia Militar e também de conhecimento do 10º Batalhão, que é lá na cidade de Pinheiro. Isso, todas as instituições imbuídas para que a lei realmente seja cumprida. As leis que são publicadas no decreto. Exatamente, Nelson. Você sabe que hoje nós temos um novo comandante aqui, que é o Tenente Braga, que está fazendo um excelente trabalho aqui no município de Santa Helena. Nós viemos hoje conversar e montar uma estratégia de como cumprir esse decreto. Como cumprir. Também falar para a população de Santa Helena que nós estamos atendendo uma recomendação da Organização Mundial de Saúde e de todos os promotores do Estado do Maranhão. Isso aqui é uma recomendação que eles estão aplicando, exigindo que os municípios façam adequação a essa nova realidade. Então, hoje, a Polícia Militar, dentro do município de Santa Helena, já vem fazendo um excelente trabalho, junto aos bares, junto às casas de festas, festas noturnas. Agora, eles vão descer para a região da beira do Rio, vão descer esse final de semana para a Chapada, para o cumprimento do decreto. Já pedi uma parceria lá com o presidente Sarney para ver aquela questão ali de Curva Grande, aquela questão de São Pedro também. Já estamos em parceria. Então, é isso. Nós temos que trabalhar em conjunto. a Prefeitura, a sociedade, o Ministério Público e a Polícia Militar. É muito importante esse trabalho da Polícia Militar que está sendo realizado no município de Santa Helena no combate à Covid-19. Muito bem, prefeito. Agora, a gente entra aqui em outro tema, a cidade de Santa Helena, muitas obras em andamento. Essas últimas 72 horas foi uma correria para o senhor. Está visitando obras. Nós estamos aí com bloquetes lá no bairro Esperança, Bloquetes, também no bairro da Baixinha. Asfalto também chegando à frente de asfalto ali no bairro Olidaga da Câmara, que lá já foram várias frentes de trabalho. A Duque de Caxias foi concluída. A Avenida Beira Rio em andamento também, em breve, será entregue para a população. Nós temos aí a Praça da Família sendo entregue. Então, a escola dali do bairro, que eu chamo de bairro Mangabeira, que é muito para o nosso humor aqui. Então, são muitas obras em andamento na nossa cidade. Apesar de todas essas problemáticas que nós estamos tendo, de Covid, dessa nova variante, da dificuldade financeira que o país passa, os administradores estão tendo para administrar com pouco recurso que tem, mas Santa Helena não para. As obras estão acontecendo nos momentos até mais difíceis. Exatamente, Nelson. Eu queria, só antes de tocar nesse assunto, dessa questão da infraestrutura, da questão de obras, reafirmar o meu pedido para a população de Santa Helena, para que a gente vacine as suas crianças, vacine nossos filhos, para que a gente possa ter mais tranquilidade. Nós vamos iniciar as aulas agora, logo no início de março. É preciso que nossos alunos estejam vacinados, estejam testados. Pedir para a população de Santa Helena que façam o teste da Covid, os testes são gratuitos, nós estamos fazendo em mutirões, na praça, nos postos de saúde, no hospital e assim sucessivamente. Nos ajudem a vencer a Covid-19. Nessa questão das obras aí, você já fez um apanhado muito contundente. Realmente, nós temos trabalhado muito, como você frisou, essa questão da Avenida Beira Rio, foi um pedido meu para o governador e para o deputado Otelino Neto, fazer a revitalização da Avenida Beira Rio. É um antigo desejo da população. Você sabe que ali é uma área de lazer da nossa população, é uma área que mostra as nossas belezas naturais, que é o nosso rio. As pessoas podem apreciar a beleza do rio. A Praça da Família em Morada Nova, uma nova praça para beneficiar as pessoas da Morada Nova, que faziam esse pedido dessa praça. Fizemos também o recapiamento de toda a Duque de Caxias. Fazia mais de 30 ou 40 anos que não tinha sido feito esse recapiamento. Só era feito o tapa-buraco. Então, isso aí mostra o nosso compromisso com o governo do Estado, a nossa parceria. Estou também implantando bloquetes em várias ruas, cantos de ruas que nunca tinham sido, não tinham chegado benefício nenhum do poder público. Através da nossa gestão, nós estamos fazendo os bloquetes. O bairro da Caema, nós asfaltamos quase que 90%. O 10% que vai ficar faltando vai ser para uma próxima emenda. Então, queimadas também, já estão fazendo a questão dos meio-fio de queimadas, você frisou muito bem essa questão da escola, a escola de Mangabeira. Muita gente dizia que o prefeito não faria a escola da Mangabeira. E, graças a Deus, Deus tem abençoado divinamente a nossa administração. Nós temos uma escola belíssima na Mangabeira, que em breve nós estaremos entregando. Também vamos entregar outra escola na beira do Rio, na região da beira do Rio. Nelson, nós acabamos com os barracões. A nossa administração acabou com os barracões dentro da educação. Todas as nossas escolas são com janela de vidro, todas com piso de lajota, portas de vidro, todas forradas. E, mais importante, nós estamos climatizando essas escolas. Todas as escolas do município de Santa Helena, através de uma parceria com o governo federal, vão ser interligadas com a internet, vão ter informações em tempo real para chegar até a Secretaria de Educação. E, muito importante, Nelson, que você sabe que uma administração municipal de um município como o município de Santa Helena, que tem pouca receita própria, quase nenhuma, vive dos recursos federais e das emendas, das parcerias que eu faço com o governo do Estado, é muito importante que você busque parceria. Então, isso é uma marca do nosso governo. Nós somos um governo que mais colocou asfalto dentro do município de Santa Helena, um governo que mais teve parcerias com o governo do Estado, com o governo federal. Você sabe que eu sou um prefeito que busca o diálogo, de conversar juntamente com a nossa Câmara de Vereadores, através dos vereadores que faz parte do nosso bloco, do nosso grupo de governo, um governo responsável, comprometido. Nós temos agora, Nelson, futuramente, se Deus quiser, a inauguração do IEMA dentro do município de Santa Helena, onde vai trazer vários cursos técnicos. Nós vamos ter oportunidade dos nossos estudantes de ter um curso técnico dentro do próprio município. Isso é muito importante, valorizando a agricultura familiar, trazendo a receita circular dentro do próprio município, buscando a produção agrícola dos povoados, trazendo para dentro da sede para que seja comercializado. Grandes grupos chegando aqui no nosso município. O Matheus já está praticamente pronta a loja. Acredito que agora, em fevereiro, seja entregue à população de Santa Helena. A nossa população já está fazendo o treinamento em Pinheiro. É uma parceria que nós temos com o Grupo Matheus de usar a nossa mão de obra de Santa Helena, fazer com que o dinheiro circule com a nossa população. Então, nós estamos trabalhando muito dentro do município de Santa Helena, principalmente nessa questão da Covid. E, mais importante, Nelson, a presença do prefeito. Eu sou um prefeito presente. Não me escondo do município. Estou sempre historiando obras. Como você falou ontem, nós começamos a historiar obras oito horas e até as quatorze horas nós estávamos na rua fazendo matéria, visitando obras, vendo como é que está, fazendo estimativa de outras obras que vamos fazer. Vamos fazer a Escola do Vivo, a Escola do Mundico, a Escola de Apaga-Fogo, reforma de postos de saúde e assim sucessivamente. Então, num momento de crise em que muitos prefeitos cruzam o braço, nós estamos trabalhando. Prefeito, eu estive na CAEMA também, antes de ontem, tudo antes de ontem. Eu estive aqui rodando, junto aqui com o Sena Grafista, nos dias aias, e a gente viu lá que já tem novos empreendimentos sendo construídos, conjuntos de casas, ali perto do IEMA. A gente vê quanto uma coisa fomenta a outra. Ali, com a construção do IEMA, você já está fazendo aquele melhoramento lá para ter o acesso dos alunos, da população. De outro lado, um grande conjunto de casas sendo construídos já. A gente vê que uma, como eu já falei, uma situação puxa a outra. E tudo, o desenvolvimento chegando de uma forma coletiva em todos os aspectos com essas grandes obras. Essas do Estado e também essas obras particulares, porque vão trazer também, como o Matheus, vai atrair para a nossa cidade outras empresas maiores também, de outros segmentos. Exatamente. Eu tenho conversado muito com o nosso vice-prefeito Joãozinho Pavão, verificando esse crescimento que o município de Santa Helena está tendo nesses últimos anos na nossa gestão. E Joãozinho também está muito animado com tudo isso que está acontecendo no município de Santa Helena. E lá, particularmente, como você frisou, lá na questão do bairro da IEMA, a gente vê cada vez o bairro crescendo mais, o pessoal já fazendo melhores estruturas dentro do bairro, estruturas comerciais, casas para ser vendidas, loteamento. Então, isso tudo é reflexo do nosso trabalho. É as pessoas confiar na nossa administração. Ninguém vai investir em um município que não tenha confiança, a pessoa precisa dessa confiança. Essa semana que vem aí e na próxima semana eu devo estar indo para Brasília juntamente com o meu vice-prefeito Joãozinho Pavão, onde nós temos já vários projetos que nós já vamos levar. Temos a questão da escola de tempo integral na Morada Nova, onde era o antigo Caíque. É um compromisso nosso de fazer. Não depende do município, depende da gente conseguir essa emenda com o governo federal. Outra escola em Queimadas. Tenho conversado com o Joãozinho Pavão, ele tem também conversado com o deputado federal buscando recursos a nível de Brasília. Então, o nosso trabalho não para, Nelson. É tanto dentro do município também como na esfera estadual e na esfera federal. E o deputado Otelino Neto, juntamente com o governador Flávio Dino, tem dado muito apoio para os nossos projetos. Então, eu sempre falo para você que eu não gosto de anunciar nada quando não está na conta da prefeitura, quando o projeto não está aprovado, mas nós estamos fazendo vários projetos de estrada. Já temos recursos garantidos dentro do orçamento da união para estradas no município de Santa Helena e estamos também fazendo novos projetos para buscar melhorias para o município de Santa Helena. O prefeito de Santa Helena foi um dos municípios pioneiros nessa questão da reciclagem. Esse município com mais de 45 mil habitantes. Santa Helena começou agora a sair as primeiras carradas de material reciclado. Isso ao incentivo também do governo do Estado, também das políticas que foram implantadas na questão do meio ambiente. Isso é muito importante para Santa Helena porque sai na frente. Exatamente. Aproveito para amenizar o secretário Saulo do meio ambiente que tem feito parcerias muito importantes, mesmo com o grande fluxo da Covid que atrapalhou muito os projetos da Secretaria de Meio Ambiente. Mas, graças a Deus, ele já tem avançado muito. A gente já tem um posto, um ecoponto aqui no município de Santa Helena. Já fizemos esse primeiro carregamento de material reciclado, esse material que ia para o lixo, ia para dentro do rio, ia ocasionar a poluição do nosso meio ambiente, que nós temos que cultivar o nosso meio ambiente. Hoje, no município de Santa Helena, nós já estamos na frente, nós já temos um centro de reciclagem, um centro de reciclagem que também traz dignidade para as pessoas que fazem esse trabalho, ganham o seu sustento de forma plausível com o seu trabalho. Então, é muito importante essa questão de meio ambiente. Muito bem. Eu falo com o prefeito Zé Zildo Almeida, diretamente aqui do seu gabinete, aqui para o nosso programa Balanço Geral. Prefeito, então, para reforçar mais uma vez, o senhor ainda tem agenda extensa para hoje. Reforçar mais uma vez, falar um pouco mais do decreto, falar um pouco... Porque o senhor sempre defendeu essa questão do uso do álcool gel, da máscara, deu essa aliviada na questão da Covid naquela época, mas o senhor sempre levantando o Salvador e o distanciamento social. Essas medidas, elas têm que, na minha concepção também, a gente tem que aprender e levar para toda a vida, porque é muito importante. Exatamente, Nelson. Eu queria agradecer o trabalho de vocês aqui da imprensa, finalizando as minhas palavras, agradecer a população de Santa Helena, dizer da minha gratidão e do meu compromisso com a população de Santa Helena e dizer da minha preocupação com a Covid-19. Nós precisamos estar atento a essas mudanças, a essas questões de fazer o que é correto, de valorizar a vida. Aproveito também para avisar os nossos estudantes não esquecerem de fazer a inscrição do IEMA. É muito importante, não é possível que nós vamos deixar outras pessoas vim tomar as nossas vagas, no momento que nós temos um IEMA, que é muito importante a participação dos pais, de pedir aos seus filhos para fazer a inscrição e pedir, reforçar a questão da Covid-19. nós precisamos estar atentos, com muita responsabilidade. Queria agradecer a Câmara de Vereadores, através dos vereadores que fazem parte do nosso grupo, que tem trabalhado muito em prol do município de Santa Helena. É muito importante quando você trabalha em conjunto, juntamente com a Câmara. Graças a Deus, por isso que Deus tem abençoado e nós temos alcançado grandes avanços. eu queria agradecer a vocês da imprensa, mandar um grande abraço para a minha esposa, que está nos acompanhando aqui, está presente comigo em Santa Helena, ao nosso amigo, o conselheiro Jorge Pavão, que também está sempre nos ajudando, sempre nos, no momento que precisa, nos dando orientação, à sua esposa, à ex-prefeita Helena Pavão, ao meu vice-prefeito Joãozinho, à sua irmã Ana Helena, e ao todo o Grupo 14. Dizer que estou aqui na qualidade de prefeito para defender o bem-estar da nossa população e trazer o que é de melhor para o município de Santa Helena. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, boa sorte para o senhor, felicidades, saúde, que a gente consiga realmente passar esse momento complicado, esse momento da Covid que nós estamos passando e dessa síndrome gripal que está aí. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. Bom, então falei com o prefeito Zezinho Almeida e, já vai isso comigo me acompanhando aqui, Nelson Costa, programa Balanço Geral.